O Carlos Barbosa recebeu o São Lourenço na rodada final da primeira fase. Os dois times classificados, porém o São Lourenço precisando do resultado para evitar o rebaixamento. E o São Lourenço poderia ter saído na frente, mas Ian acertou o travessão. Depois, Daniel também mandou na trave do São Lourenço. E nessa jogada, Barbosinha foi derrubado dentro da área. O juiz marcou o pênalti. Fernando foi para a cobrança e fez 1x0 o Carlos Barbosa. E na reta final do primeiro tempo, Jonas ajeitou para Bruno Iacovino, 2x0 a CBF. Na volta do intervalo, muitas chances. O São Lourenço corria contra o tempo. Pela regra da LNF, os pontos da temporada de 2023 e 2024 foram somados. E as quatro piores campanhas caem para a divisão de acesso da Liga no ano que vem. A chamada Série B. O São Lourenço entrou na última rodada brigando com o Toledo para tentar escapar. Apesar das chances, o jogo terminou em Carlos Barbosa 2, São Lourenço 0. E por um gol, o São Lourenço cai para a divisão de acesso. Mas, desta temporada, Carlos Barbosa e São Lourenço estão classificados para as oitavas. O Carlos Barbosa irá enfrentar o Minas. E o São Lourenço encara o Sorocaba na próxima fase. Música Música Música